Inflamar é importante. Isso mesmo, a inflamação é um mecanismo normal e fundamental para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se você corta a mão, o que acontece com a sua mão? Ela incha, ela fica dolorida, ela fica quente. E dentro do nosso corpo, a resposta inflamatória é muito parecida. E é importante para a luta contra agentes infecciosos, para a eliminação de toxinas e qualquer outra agressão que possa danificar os seus tecidos. É com essa resposta inflamatória que as células vão se recuperando, os tecidos vão se recuperando, os órgãos vão se recuperando e o corpo vai voltando ao equilíbrio. Só que tem gente que vive inflamada, mesmo quando não existe uma agressão como uma bactéria, como um vírus. E essa inflamação crônica, de baixo grau, pode contribuir com o aparecimento de várias doenças, como diabetes tipo 2, problemas no fígado, como a esteatose hepática, doenças do coração, alterações hormonais, depressão, sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular, perda de massa óssea, doenças neurodegenerativas, síndrome metabólica. E contribui também para acabar com as suas reservas de nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B6, vitamina D, selênio, além das enzimas antioxidantes. Com o passar do tempo, qualquer pessoa vai sentindo-se, então, mais fraca, mais cansada, mais sem energia, sem vitalidade, sem motivação. Só que a gente pode combater essa inflamação crônica de baixo grau, com intervenções nutricionais, com dieta anti-inflamatória, com a suplementação do que precisa ser suplementado, com sono adequado, com atividade física moderada, com tempo para descanso, com atividades que aliviem o estresse, com a correção do peso, a obesidade, a dieta hipercalórica também contribuem para essa inflamação, assim como o consumo de alimentos muito ricos em gordura do tipo ômega 6, gordura trans, sal, álcool. Então, o que a gente tem que fazer? Adotar uma dieta com uma carga glicêmica mais baixa, rica em alimentos que contenham magnésio, zinco, selênio, vitamina D, que tenha gorduras boas e, principalmente, que tenha fibras que vão alimentar as bactérias boas do intestino. Isso é fundamental, não só para a prevenção de doenças como câncer, mas também para a prevenção de enfermidades que atingem o nosso cérebro, que atingem o nosso sistema nervoso, como Alzheimer, como doença de Parkinson, como esclerose múltipla, ataxias, depressão. E eu falo de muitas estratégias que são importantes para a nossa saúde, em dois cursos, principalmente. No de dieta anti-inflamatória e no curso de disbiose intestinal. E eu te convido a entrar lá no meu site, andreatorres.com barra cursos, para se inscrever.